Quando a sua orquídea termina a floração dela, surge a dúvida, cortar ou não cortar a haste? Quando cortar, como cortar? Então isso é muito comum, essa duvidazinha. E nesse vídeo, a ideia é essa, é mostrar, por exemplo, uma planta com a flor e explicar como a gente faz o corte das hastes. Se pode sair cortando qualquer tipo de haste. Nem sempre pode se cortar qualquer tipo de haste. Nesse exemplo aqui, a gente vê três hastes. Olha aqui, uma ainda está com a flor, naturalmente a gente não deve cortar porque está com a flor. Essa segunda está toda seca, se podem perceber. E a terceira ainda está verde. Então, de uma forma ampla e geral, eu indicaria, porque cada orquídea dá broto de alguma forma diferente. Tem umas que vêm das hastes. Então, o mais fácil, quando ela está seca, você pode vir e cortar. Quando ela está verde, espera ela secar. Quando ela está com flor, jamais pense em cortar porque você vai perder a flor. A não ser que você queira fazer para arranjo. Aí você pode cortar e fazer um arranjo. Então, muitas vezes, é necessário que você espere a haste secar. Nesse caso aqui, por exemplo. Então, aqui eu tenho uma tesoura qualquer. E o certo é você esquentar ela no fogo. Para evitar, esterilizar ela na verdade. Para evitar que você passe alguma doença de uma planta para outra que você às vezes nem sabe que tem. Então, de uma forma que você, se eu for cortar agora alguma coisa nessa planta, seja uma folha ou uma haste, eu esterilizo a tesoura. E se eu for usar ela em uma outra planta, eu deveria esterilizá-la novamente. Então, o certo é se fazer nessa hastezinha aqui de flor que já deu e está seca, seria cortar aqui. Está vendo? Essa tesoura já foi esterilizada. Então, eu posso estar cortando aqui. Nesse caso, isso aqui é lixo. A planta está aqui também. Essa aqui eu vou esperar ela secar e depois eu corto. Aqui, eu tenho uma nova planta. Que eu preciso tirar essas hastes que estão secas. Essa ainda está um pouquinho verde. Essa já está toda seca. Está vendo? Dá para ver que uma delas... Tirar essa madeirinha daqui. Da planta que já foi a floração dela. Não tem mais por que deixar. E está aqui. Está vendo? Uma delas está bem seca e a outra ainda está secando. Então, o que deveria ser feito? Aqui, essa haste mais seca, eu pego a tesoura, esquento ela no fogo, passo fogo nela aqui na frente, na lâmina, para poder esterilizar. E venho e corto aqui novamente. E depois, a outra secando, eu venho aqui e corto junto também. De forma que eu cortaria nessa altura aqui. Não muito próximo da planta para também não machucar e nem muito longe, porque não tem necessidade. Então, aqui, mais ou menos, daria para ser cortado. Está bom? Então, como eu não vou esterilizar agora a tesoura, eu não posso cortar ela agora. E é isso aí. Então, quando a haste da flor secar, você pode vir e cortar ela. Está bom? Então, eu vou fazer a flor secar, eu vou fazer a flor secar, eu vou fazer a flor secar. Então, eu vou fazer a flor secar, eu vou fazer a flor secar.